Iger Cacilhas é o goleiro, Carlos Alberto Torres vai jogar com Roberto Carlos, um em cada lateral. Beckham tá escalado, pra mandar pro gol. GOOOOOOOL! De voleio sensacional, chicotada na cara dela. Olha no replay, foi uma enfiada de bola excelente, com consciência. Aí ficou fácil, ele ficou de frente pro crime e não desperdiçou.